Existem mais de 100 mil projetos de criptomoedas, DeFi, blockchain games, entre vários outros e tem hora que nem dá para acompanhar tudo o que está acontecendo. E assim, muita gente acaba caindo em golpes. E vamos entender agora o que aconteceu e como podemos nos livrar desses golpes. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Após ser processado por fraude em 2018, Randall Cratter foi finalmente condenado nesta quinta-feira pelos Estados Unidos. E em nota, o Departamento de Justiça aponta que Cratter enganou investidores por cerca de 3 anos, entre 2014 a 2017. Quanto ao montante, Cratter conseguia uma quantia de 6 milhões de dólares. Para convencer as vítimas, o criminoso afirmava que a MyBigCoin possuía um lastro de 300 milhões de dólares em ouro, petróleo e outros ativos, o que era claro mentira. Condenado por 4 acusações de fraude e outras 3 de lavagem de dinheiro, Cratter agora espera pela sentença final programada para o dia 27 de outubro para saber qual será a sua pena. Após a ascensão do Bitcoin, diversas criptomoedas surgiram no mercado devido à facilidade de clonar um projeto. Dentre as mais de 20 mil existentes no mercado, uma delas era a MyBigCoin, criada por Randall Cratter. Embora algumas delas sobrevivam ao tempo, como a Ripple, XRP e Dogecoin, a Doge, a maioria não teve o mesmo destino. E nesse caso acabou com a prisão de seu criador após ser condenado por 4 acusações de fraude e outras 3 de lavagem de dinheiro. Indo além, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também cita que Cratter teria afirmado que a sua criptomoeda, que uma parceria com a Mastercard, gigante dos cartões. Com isso, o criminoso conseguiu arrecadar um total de 6 milhões de dólares, o equivalente a 32,7 milhões de reais na conversão atual. E bom pessoal, devido a essa facilidade de criar uma moeda ou um token apenas copiando um projeto de outro, diversos golpistas aproveitam a falta de conhecimento do público para criar os esquemas mais elaborados. E portanto, a principal dica é ignorar mensagens de estranhos e até mesmo de conhecidos que tentam empurrar investimentos milagrosos para você. E caso você queira investir no setor, procure criptomoedas já consagradas. Não esquece também de acompanhar sempre o canal Dinheiro Cripto para ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado. Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.